O trabalho continua também no combate ao tráfico de drogas e nós tivemos mais uma ocorrência e os policiais ficaram até surpresos ao chegar na residência e encontrar uma lavoura de café. Não, é maconha mesmo. É isso mesmo. A polícia militar apreendeu 14 pés de maconha de quase 2 metros em uma residência no Jardim Primavera, em Igarapava. Segundo os policiais, Samuel, os pés estavam todos cultivados e prontos para serem vendidos. A apreensão aconteceu durante uma operação realizada na tarde de ontem, segunda-feira. Um homem de 39 anos, com passagens por tráfico de drogas, foi detido com uma mulher de 36 anos, que não possui passagens. O casal foi levado para a delegacia. Ainda segundo a polícia militar, a apreensão se deu graças a uma denúncia anônima. Nenhuma outra planta foi encontrada na residência. Agora a polícia civil investiga o caso, Samuel. Pois é, plantar café ninguém quer, né? Dá trabalho demais.